E aí, Paulo? É só aqui, ô! O verde, o verde! Só tô vendo... Uma pessoa aí pra lá. Tá falando com você, filho! Cadê o Fábio? Vai, Fábio! Murro, murro, Fábio! Murro! Murro, Fábio! Eu tô gravando, filha da puta! Cara, você tá parado, andando, andando, e chega num cara com... Carado, e eu não sei... Porra, Fábio! A luta tá pronta!